Aí ó, o nome do SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dando close Porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close Alô Quero um papinho debochado, debochado Uma pisadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Dizem que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado, preocupado Quero um papinho debochado, debochado A pisadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Dizem que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pisadinha do deboche Não gosta de mim, do meu jeito debochado Não gosta de mim, do meu jeito debochado